Me beija gostoso dizendo eu te amo, me dá seu prazer E diz que deseja coisas mais loucas pra gente fazer O amor é o encontro, o acaso, surpresa que a vida nos deu Esqueça a hora, aceite o destino, você me escolheu Comece o caminho na cama redonda de seda e sete Eu sou pedra bruta lapida mil vezes com fogo sem fim Seu corpo é meu mundo, viajo por ele e não paro porque Se eu sou o seu vício está tudo certo, meu vício é você Comece o caminho na cama redonda de seda e sete Eu sou pedra bruta lapida mil vezes com fogo sem fim Seu corpo é meu mundo, viajo por ele e não paro porque Se eu sou o seu vício está tudo certo, meu vício é você